Olá, você que acompanha a programação da TV Alese, na TV ou pela internet, está no ar o Educação e Saúde. Por meio da Lei Federal 10.447, de 9 de maio de 2002, o dia 25 de maio foi instituído como o Dia Nacional da Adoção. A data procura conscientizar a população sobre a importância de adotar e assegurar o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e em comunidade. Em Sergipe, o Grupo de Apoio à Adoção, ACALANTO, é uma instituição que contribui para que este direito seja garantido. A presidente da instituição, Célia Machado Vieira, conversa agora conosco sobre a importância de se comemorar esta data. Olá, Célia, seja muito bem-vinda ao Educação e Saúde. Olá, Silva Júnior, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Vamos começar pela data, como se instituiu e quais os objetivos efetivos da data e da campanha da conscientização. Então, o mês de maio, né, o mês que a gente celebra também o mês das mães, é o mês que a gente comemora o Dia Nacional da Adoção. A importância dessa data, Silvia, é para a gente lembrar, a gente ver vários aspectos importantes nessa data. Uma, lembrar, sobretudo, a sociedade, que as famílias por adoção são famílias legítimas, são famílias verdadeiras e que são constituídas por atos de amor, como qualquer família deveria ser. É uma data também que nos lembra que, infelizmente, ainda existem muitas crianças e adolescentes que vivem instituições de acolhimento longe de uma família e que isso não deveria acontecer. E essas crianças e esses adolescentes são esquecidas nessas instituições, né, são esquecidas pela sociedade, que também nós, como cidadãos, somos responsáveis por elas, porque elas estão ali também porque a família e, no caso, a sociedade adoecida não pôde acolher essas crianças de alguma forma. E elas precisaram ser retiradas de suas famílias ou foram abandonadas por elas. Então, assim, por essas crianças e por esses adolescentes que ainda não têm família, que eu acho que a gente deve lutar muito e divulgar bastante esse dia, para que a adoção, que é a forma que eles vão poder encontrar uma família, seja valorizada por todos. O processo da adoção parece ser uma problemática muito grande no Brasil, né, principalmente no que se refere, às vezes, até a cor da pele da criança, o status, mas eu queria, daqui a pouco a gente fala sobre isso, eu queria que falássemos também sobre a importância da adoção para quem adota, não apenas para quem é adotado. Eu tenho amigos, eu tenho colegas aqui da Assembleia Legislativa, que eu sou efetivo, que ela adotou uma criança, né, o marido também é um comunicador da nossa área, é um jornalista, eles adotaram a criança e a vida dele transformou, se transformou completamente, se transformaram em outras pessoas. Então, é importante que aquele ser que foi abandonado, por uma razão ou outra, precise do carinho de uma família, mas também é muito importante para quem adota, não é? Sim, Silvia, o nosso trabalho enquanto grupo de apoio à adoção tem como foco as crianças, né, que as crianças têm esse direito, mas claro, né, que nós como pais e mães, né, eu sou mãe por adoção, né, temos na adoção um grande presente, né, que é essa possibilidade de ter nossos filhos, essa nossa possibilidade de constituir nossa família com essa realização desse sonho, desse desejo, que é nos tornar pais, nos tornar mães. Então, a adoção nada mais é do que constituir uma família, do que ampliar a nossa família, do que a gente, uma criança ou um adolescente se tornar filho, e nós, adultos, nos tornarmos pais, nos tornarmos mães. Então, é um vínculo de amor, né, que se estabelece entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, né, depende da composição familiar, e que a partir daí, esse vínculo é o que une essas pessoas para sempre. Eu tenho observado que, no passado, era muito complicado esse processo da adoção. Existia muito a adoção informal. Eu sei que existe ainda, né, um avô que adota um netinho, um avô que anota um netinho, uma netinha, um sobrinho, uma sobrinha, o filho de um amigo, mas às vezes de forma informal, né, mas hoje facilitou-se muito o processo da adoção formal, através de leis, né. Como foi essa transformação nos últimos 20 anos para cá? Houve esse progresso, houve uma resistência, os nossos legisladores entenderam a necessidade de se facilitar o acesso do amor, né, o acesso da efetividade, da afinidade que pode existir entre outras pessoas, mesmo não sendo a família. Vou repetir a pergunta. Como vem mudando, ao longo do tempo, o processo de adoção, como são esses avanços, né, e o que é que precisa ser mudado para facilitar ainda mais? Sim, sim, Silva, a legislação tem mudado muito, né, ainda bem. Existe uma evolução grande, o movimento nacional da adoção, né, existe um movimento nacional, nós estamos ligados à Associação Nacional de Adoção, tem lutado muito, e é justamente mais ou menos esse tempo de existência, né, mais ou menos 20 anos. Então, nessas duas décadas, houve um avanço muito grande, sobretudo pensando na segurança dessas crianças e melhorando os prazos, né, não deixar muito solto, que essa forma de filiação que exige esse processo jurídico, ela seja feita da maneira mais correta possível e mais, como é que eu posso dizer, é correta mesmo a palavra, né, para que ela seja legalizada e garantar a segurança da criança. Quando você fala, né, dessas formas irregulares de ser feita a adoção, a gente se preocupa muito com a segurança da criança e também todos os envolvidos sofrem, né, porque se não está sendo feita de uma maneira legal, de uma maneira correta, pelo caminho correto, a criança fica em uma vulnerabilidade maior porque não existe um vínculo efetivo, né, juridicamente falando, mesmo que existe um vínculo afetivo, né, juridicamente as crianças, a criança não vai ter direito e tal. Se for intrafamiliar, como você falou, avó do neto, isso não é ilegal nem irregular. Na verdade, a avó, pela lei, não pode adotar o neto, mas ela pode sim ter a guarda e ela vai ser a avó daquele neto. E ok, isso que a gente gostaria, que as crianças conseguissem permanecer dentro da sua própria família, né, de origem, para não sofrer abandono. Mas se não é possível, que seja feita do mais celere possível, porque a vida da criança, um mês na vida da criança é diferente de um mês na nossa vida, e infelizmente a gente não fala de mês, a gente fala de anos de crianças que ficam morando em instituições de acolhimento, e isso não pode acontecer, porque a infância é um período muito importante na vida de uma pessoa e ela deve crescer junto da família, né, então, esses avanços na lei têm trazido esse cuidado de reduzir os prazos para que as crianças possam realmente estar o mais rápido possível no seio de uma família ou voltar para a sua família de origem, se assim for possível. É, nesses exemplos aí que acabamos de citar, né, quando há um parentesco, um grau de parentesco, parece que o impacto é maior quando se comparado a casos extremos, porque parece-me que às vezes sempre tem uma necessidade de uma reunião de profissionais multidisciplinares para fazer esse processo, haja vista que muitas dessas crianças sofreram com traumas, né, algumas crises familiares, perda dos pais, enfim, existem um universo no submundo, né, que às vezes impactam as crianças e há essa dificuldade dela deixar aquele mundo que ela vivia para procurar um seio familiar melhor. Vocês recebem muitas crianças abandonadas, como são essas crianças? Há uma tiragem, crianças que vêm de um outro estado, crianças que foram abandonadas, crianças que foram vítimas dos pais que morreram em um acidente, como é que é feita essa seleção por vocês? Então, Silva, nós não acolhemos crianças, nossa instituição, na verdade, dá o apoio, né, a essas crianças que estão acolhidas, porque todo o acolhimento, o processo de acolhimento no nosso estado de Sergipe, ele é municipalizado, ele tem como, ele é responsabilidade da prefeitura de cada cidade, e algumas cidades menores, existem alguns, alguns, algumas instituições de acolhimento que são regionalizadas, né, duas ou três cidades têm como ponto de referência. Então, a criança que é vítima de violência, ou criança ou adolescente que é vítima de violência, maus tratos, negligência, né, pode ser acolhida de diversas maneiras, pode existir uma denúncia da própria sociedade, pode o conselho tutelar, né, ser acionado, conhecer, enfim. E ele é levado para esse acolhimento com o único objetivo, né, o objetivo principal de ser protegida. Essa criança é retirada da sua família de origem, ou se ela foi abandonada, ela é acolhida, né, nessas instituições com uma forma de ela ser protegida, de ela ser, justamente, sair daquela zona de vulnerabilidade, daquela situação de vulnerabilidade e poder ser protegida pelo Estado. Até que, se possa trabalhar essa família para ela voltar, ou encontrar uma outra família, que seria a família que iria acolhê-lo pela adoção, para que aí sim ele possa sair da instituição de acolhimento de uma forma segura e agora ser educado, ser acolhido, ser amado de uma família. Não sei se ficou claro. Na minha juventude, o termo que nós usávamos era o orfanato. Até agora, nós não falamos nessa palavra, orfanato, né, as instituições agora, elas não são apenas um orfanato, é muito mais que isso, né, porque orfanato vem de órfãos, pais que morreram, tal, mas e uma leva de crianças em diversas situações. Eu queria que a senhora falasse quais os profissionais envolvidos, né, na sua instituição e como é feito esse suporte, como é dado o suporte. Certo. O grupo de apoio à adoção, o acalanto, a gente tem, trabalha só com voluntários, certo? Nós temos psicólogos, temos advogados, temos pais, pais, famílias, né, de forma geral por adoção, não filhos por adoção. A equipe que dá, o que é que a gente faz? A gente faz parcerias com essas equipes, das instituições de acolhimento, pra que a gente possa encontrar parceiros, que a gente chama de padrinhos, que possam acolher essas crianças quando a rede não suporta, né, não suporta pra, não acolhe, de certa forma. Então, profissionais da área de medicina, da área de odontologia, psicologia, enfim, do que eles estiverem precisando, a gente pode procurar parcerias em relação a isso. O contato direto, né, de atendimento com essas crianças e esses adolescentes são feitos pelas equipes técnicas, que são funcionários dessas instituições de acolhimento. Então, geralmente, a equipe técnica conta com psicólogo, pedagogo, serviço assistente social, né, internamente, nas instituições, e com a rede de saúde, de uma maneira geral, pública, né, que vai dar o suporte a essas crianças. Nós somos procurados, em relação especificamente às crianças, pra buscar essas parcerias. Então, a gente busca parcerias com padrinhos que topam acolher essas crianças e oferecer o serviço, o atendimento de maneira gratuita. Né, mas é sempre essas parcerias, parcerias, porque a nossa instituição, todos somos voluntários, que tem o objetivo de, pensando nessa criança, porque a gente tem outras frentes também no trabalho com a adoção, mas pensando nas crianças e nos adolescentes institucionalizados, tentar melhorar a qualidade de vida deles. Tem um projeto, por exemplo, que não tem a ver diretamente com saúde, mas tem a ver com qualidade de vida, que é o Feliz Aniversário, que a gente busca padrinhos na sociedade que topem doar um bolo com o tema escolhido pela criança, né, a gente sabe como é importante o tema do aniversário pra uma criança, eles escolhem o tema, a gente doa um bolo decorado com aquele temática da criança e comemora o dia do aniversário dele no dia do aniversário. Pra gente, parece uma coisa simples, mas com crianças institucionalizadas, geralmente são comemorados aniversariantes do mês, ele não, geralmente sem tema, né, e aí, assim, eles se sentem valorizados, já teve criança que chegou pra gente, pro nosso voluntário responsável por aquele aniversário, naquele abrigo que disse, né, eu já tinha chorado de tristeza na minha vida, eu já tinha chorado por dor, mas de alegria foi a primeira vez, porque ele recebeu, ela recebeu um bolo de aniversário, no dia do aniversário, com o tema que ele escolheu. Teve outra criança de seis anos, que sempre morou na rua, que disse à cuidadora lá no abrigo, eu pensei que comemoração de aniversário só existia em novela, eu não sabia que era realidade. Então, assim, são coisas simples, sabe, Silvia, Júnior, que a gente tenta fazer por essas crianças e adolescentes, mas são simples pra gente, mas que são de um significado muito importante, né, porque enquanto elas não encontrem uma família, ou não voltem pra sua família, que elas possam sentir um pouquinho de amor, e um pouquinho, acho que o próprio nome da nossa instituição diz, esse pouquinho de acalanto que a gente quer levar pra eles. Existe uma preocupação também para a conscientização e a educação da sociedade para que seja mais aberta, tenha uma cabeça mais aberta, mais evoluída, para que esse acolhimento possa sofrer um impacto no que se refere aos preconceitos existentes em nossa sociedade. De que forma está sendo trabalhado isso? Eu sei que não é papel da senhora, né, mas a senhora é uma grande observadora, e também contribui para esse processo. As crianças que vêm de famílias separadas, ou crianças que foram molestadas ou abusadas, né, elas parecem que às vezes são mais carentes de uma adoção, mais rápida. Eu sei que todas as adoções são necessárias, mas parece-me que há casos onde uma criança, ou seja pela idade, ou seja pelo local de risco que ela possui, pela situação de risco que ela possui, existe um processo assim que avalie, dá uma preferência maior para determinados grupos de crianças? Sim, existe uma previsão na lei dessa celeridade para crianças com deficiência, né, crianças que têm alguma deficiência e pretendentes que aceitam adotar crianças ou adolescentes com deficiência, elas têm uma prioridade no processo, para que o processo seja mais rápido, né, em relação a isso. Em relação à história de vida, em geral, coloca-se, a criança está lá disponível, né, para adoção, e tem os pretendentes que o próprio sistema, hoje existe um sistema nacional de adoção, então a fila é nacional, e o pretendente escolhe, não sei se a palavra escolhe, mas assim, ela preenche uma ficha com o perfil da criança ou do adolescente que aceita, então, está relacionado à idade da criança que aceita, qual é a faixa etária, qual a raça, se aceita com problemas de saúde, com deficiências, se aceita grupo de irmãos, tem todas as características que o pretendente preenche, e essas crianças, então, que estão disponíveis, são o sistema, vamos dizer assim, casa, né, faz um match com esses pretendentes, e aí começa todo o processo. Então, em relação à previsão legal, em relação a crianças com deficiência, que sim, existe uma celeridade, deve existir uma celeridade no processo. A gente sabe que o direito de parir, da mulher parir, né, é um direito que não precisa falar muito, mas há casos, principalmente em países mais desenvolvidos, que elas optam, não é pelo fato de não poder, mas optam em não engravidar, mas querem também constituir uma família, e a adoção em certos países, a gente vê que está mais em evidência, mas parece que o Brasil também está evoluindo, né, onde o processo de adoção está mais rápido, está mais facilitado, com menos burocracia, né. Aqui em Sergipe, comparado ao Brasil, como estamos? Precisamos avançar mais? Se assemelha aos demais estados da federação? Como é que está a adoção em Sergipe? Então, eu não vou conseguir te afirmar, né, relacionado a outros estados, porque a gente vê, por exemplo, um estado como São Paulo, existem muitas varas de infância, e existem vários grupos de apoio à adoção, existem vários abrigos, e a gente percebe um número de adoção muito grande, né, que acontecendo. Mas nós somos o menor estado, então, proporcionalmente, talvez seja um pouco equiparado, né, mas em números absolutos, não. Mas a gente tem muito, muito que avançar aqui no nosso estado. Então, falando um pouquinho de nós, o que é que a gente percebe? Só Aracaju é que tem uma vara específica da infância e adolescência. Todos os outros, todas as outras cidades, são varas, às vezes, o mesmo juiz criminal é o juiz da infância. Então, o juiz que vai julgar casos, né, de crimes, de homicídios, vai julgar um caso de adoção. E a gente percebe, o que a gente percebe? Que termina que esses casos, por exemplo, de réu condenado, réu preso e tal, termina passando na frente, né, pelos prazos que se tem, e as crianças ficam meio que de lado. Então, a gente gostaria muito que existissem mais varas especializadas no nosso estado, né, para que essas crianças realmente fossem olhadas como prioridade, porque pela lei está como prioridade, mas na prática, a gente ainda sente que não é, né, que termina passando outras coisas na frente. A gente vê que ainda nas faculdades de direito, o Estatuto da Criança e Adolescência nem sempre é obrigatório. Então, as pessoas, às vezes, os bachareis em direito se formam, e o conhecimento que tem é muito raso, ou aqueles que têm um interesse específico, né, pessoal que vai buscar. Então, a gente não vê ainda essa prioridade na prática do direito, né, da criança e do adolescente, para que eles realmente sejam colocados como prioridade, e seja, se visualize essa celeridade que precisa, porque a infância passa, né, muito rápido, e ela traz, leva marcas para o resto de nossa vida, né, a nossa infância é muito importante, e essas crianças precisam ser prioridade, né, precisam ser olhadas como prioridade e como cidadãos importantes que devem ser vistos na nossa sociedade. Tem pessoas que ainda perguntam, como você falou, existem alfanatos em Aracaju? Esse termo não é mais usado, né, mas sim, existem instituições de acolhimento, existem crianças e adolescentes que moram, que crescem, que chegam aos 18 anos dentro de uma instituição, e que às vezes as pessoas nem sabem que eles existem. A gente tem vários autores que chamam essas crianças, adolescentes, de crianças invisíveis, porque é isso que termina acontecendo, eles são de ninguém, né, e isso é bastante triste, né, porque eles precisam ser valorizados e precisam ser colocados como prioridade, lugar de instituição de acolhimento, o lugar de criança não é instituição de acolhimento. Precisamos, então, melhorar ainda mais todo esse problema, toda essa problemática, houve avanço, né, mas precisamos melhorar. No caso da construção ou constituição de novas varas, né, há necessidade, sim, que os nossos legisladores, que as autoridades constituídas, né, possam fazer essa adaptação. Claro que tudo depende da situação econômica do Estado, né, do orçamento, então tudo isso precisa ser tramitado, pensado, mas há necessidade dessa transformação, dessa mudança, dessa melhoria, né. Eu gostaria que a senhora falasse nesse mês, quais as atividades que nós teremos, né, temos as entrevistas que a senhora está concedendo, né, mas deve existir também outras atividades alusivas à data. Silva e Júnior, a gente ainda está montando, a gente voltou nosso atendimento presencial agora, né, voltamos agora no mês de março, recente, e estamos construindo, de fato, o que a gente vai conseguir fazer, né. Com certeza terá o nosso conversando sobre adoção, agora em maio, que é, o que é esse conversando sobre adoção? É um encontro aberto à sociedade, de uma maneira geral, que a gente vai falar sobre o tema, né, vai falar sobre algum tema relacionado à adoção. E esse, esse encontro mensal é justamente com o objetivo de orientar a população, de reduzir o preconceito, de mostrar que nossas famílias formadas por adoção são legítimas e são verdadeiras, porque eu cito esse nome verdadeira, porque é comum a gente escutar, esse é seu filho de verdade? Filho é sempre de verdade. Não existe de mentira, né, o filho é sempre de verdade. O filho que veio por adoção veio talvez de uma forma diferente do que a maioria dos filhos que vem de uma forma biológica para chegar na sua família, mas a adoção é só uma forma que ele chegou. Então, esse mês, a gente aproveita nas redes sociais, nos convites para as entrevistas, né, nos eventos que a gente possa estar junto, de mostrar à sociedade isso, né, que a adoção é um grande instituto jurídico que possibilita a formação de novas famílias, que as famílias cada vez estão mais diversas e o que forma uma família é o vínculo de afeto e a adoção é a principal prova disso, né, que o vínculo de afeto que nos torna pais, mães e filhos. Então, a gente está construindo, nas redes sociais vamos divulgando aí junto com as parcerias que forem surgindo, quais são todas as atividades que vão surgindo nesse mês, mas ainda não temos uma programação fechada. Certo, existem outras instituições que de alguma forma colaboram com esta campanha, né, sempre o Ministério Público eu sei que está envolvido, a OAB, né, quais as outras instituições que fazem parte dessa corrente aí para fazer com que a adoção seja algo comum e positivo na sociedade? Isso, sim, a parceria, a gente tem a parceria direto com o Tejoda, a Coordenadoria de Infância e Juventude, o Ministério Público, como você falou, as coordenações das instituições de acolhimento, né, a gente trabalha sempre em parceria com eles porque nós somos mais um elo dessa rede, né, nós somos da sociedade civil e estamos junto à rede de apoio ao Tribunal de Justiça, aos promotores, né, o Ministério Público e a Secretaria também da Assistência Social que está direto em contato com essas crianças e adolescentes para a gente somar né, nós somos, nós viemos somar e todos que querem, quiserem fazer parceria, a TV Alese é uma parceira, né, que sempre divulga os eventos e divulga o tema, então é isso, é isso que a gente quer, né, se juntar, juntar com a sociedade, convidar a sociedade para estar junto, para lembrar dessas crianças, para a gente, o nosso sonho é que não precise mais ter instituição de acolhimento porque as crianças vão estar sempre com suas famílias. Eu compreendo, eu sei que não é uma característica exclusiva de vocês, mas eu gostaria que a senhora passasse para as pessoas que estão se interessando em adotar, quais seriam os procedimentos iniciais, não é, para dar uma luz para que as crianças possam ter uma família de fato. Com certeza, esse é o primeiro passo, para as crianças terem uma família precisam ter pais que se interessem por elas. O primeiro passo de todos é procurar o fórum da sua cidade, aqui em Aracaju tem a vara de infância, nas cidades menores dos interiores sempre vai ter um fórum que vai ser responsável por essa parte da infância. É procurar, demonstrar, manifestar seu interesse no processo de habilitação e esse processo tem um passo a passo, tem uma entrega de documentos, eles vão dizer os documentos que precisa entregar, documentos pessoais, antecedentes criminais, civis, enfim. Depois tem esses processos, desculpa, tem a entrega desses documentos, tem entrevistas com assistentes sociais e psicólogas que vão ver as motivações para essa adoção, se essas pessoas, porque qual é o objetivo desse processo? O juiz não vai procurar crianças, filhos para esses pais que estão procurando, não, eles estão habilitando possíveis pais para aquelas crianças que estão lá, então isso é importante, o foco sempre são as crianças, então tem que ver se esses pais minimamente, estão preparados minimamente, porque ninguém está preparado 100% para ser pai ou mãe, mas minimamente tem as condições para acolher essas crianças e não revitimizá-las, né, que essas crianças que estão acolhidas já foram vítimas de abuso, negligência ou violência. Então tem essa avaliação com o psicólogo assistente social, existe uma visita domiciliar também para ver as condições da casa, não precisa ninguém ser rico, não existe renda mínima para adotar, mas é para ver se tem condições mínimas de acolher uma criança. Existe um curso que é obrigatório, aqui em Sergipe, oferecido pelo Tribunal de Justiça, que vai falar alguns aspectos jurídicos legais importantes, que a adoção é irrevogável, a partir do momento que você adota uma criança, essa criança é seu filho para sempre, e a partir desse processo o juiz dá sua sentença de habilitação, vamos dizer assim, você está habilitado e a partir desse momento você entra na fila. Nesse processo, como eu já tinha falado antes, você pode, você preenche um cadastro do perfil que você aceita essa criança e também se você aceita adotar em outras cidades e outros estados do país, porque você pode optar em ficar na fila só de Sergipe ou você ir na fila nacional em quais estados que você adota. Então, resumidamente, é isso. E nós estamos, nós também fazemos essa orientação desse passo a passo como a pessoa proceder. Então, pode entrar em contato com a gente que os detalhezinhos também a gente pode orientar. Então, eu estou vendo aí o site, não é? De vocês, tá? Tá bem aí, tem um e-mail, aqui ao lado tem as redes sociais, então tem muitas formas de as pessoas de entrar em contato com a sua instituição. Célia Machado Vieira, presidente da Calam, Muitíssimo Obrigado. É muito assunto para pouco tempo. Eu espero que vocês em casa tenham gostado, porque eu aprendi muito aqui, até no processo da habilitação, não é? Você primeiro tem que querer, depois fica mais fácil. O mais difícil, né? É essa transformação cultural nossa. Mas, os demais vai no tribunal, vai no fórum e facilita não só a vida das crianças, mas a vida de vocês que querem constituir uma família. Muitíssimo obrigado pela sua participação, espero contar com a senhora em outras vezes, tá certo? e a você de casa, também está o nosso obrigado. Até o próximo Educação e Saúde. Continue assistindo a programação da nossa TV Alese e nos acompanhando pelas redes sociais. Face e Instagram, arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese. E aponte o seu celular para o QR Code no canto inferior esquerdo da tela da sua TV para ter acesso a todo o conteúdo do YouTube e da TV Alese. Tchau.